Até ano passado, antes mesmo do anúncio do remake de Resident Evil 3, parecia que a Capcom estaria recuperando-se bem de quedas na qualidade dessa revolucionária saga do maior survival horror de todos os tempos. Quando o trailer promissor do remake do terceiro chegou, mostrando algumas das mais pedidas correções pelos fãs, expressões faciais incríveis nos personagens, bem como a esperança de uso da mecânica do Mr. Axe no Nemesis, o hype foi lá pra cima. Mas pra todo o ganho de hype, há uma potencial decepção da mesma dimensão. Quando chegou nas mãos dos fãs, eles tiveram a infelicidade de descobrir que o jogo era curto, que não seguia alguns preceitos e até a história do original, e que conseguiram deixar o ícone Nemesis um vilão esquecível e monótono de tão fácil que era lidar com ele. Tudo bem que a gente pode passar uma tarde inteira discutindo as nuances desse remake de Resident Evil 3, mas essa não é a especialidade do PCFx. Vamos falar então das diferenças gráficas e da performance que essa nova iteração da Aerie Engine trouxe pra nós. A primeira delas são algumas características das expressões faciais, que conforme elas forem aparecendo, eu comento com vocês. Vamos começar com um detalhe perceptível em Michael Victor, o realismo dos pelos faciais. A Barbie em alta definição, como pode ser visto aqui, e a forma como ela se alinha aos fios de cabelo, permitem que o jogo abuse de close-ups sem perder qualidade. Isso cria possibilidades de cenas mais próximas, íntimas e até imersivas, sem a quebra da consistência. Carlos, você não pensou até perguntar a uma pequena mulher sua nome? Ela é uma operativa de R.P.D. Special Tactics and Rescue Service. Ela sua nome é algo assim, Valentine. É Jill. Bom conhecê-la, Jill. Agora vamos pra queridinha Jill Valentine, que é a que mais cria momentos de reação interessante no jogo. Conseguiu perceber como ela movimenta os olhos lentamente em tom de desdém pra retrucar o Michael? Esse tipo de nuance, bem como o suave mover dos lábios, das bochechas e das sobrancelhas, permitem reações de diversos tipos. Desde nojo, raiva e até alegria, que raramente você vai ver aqui, né? Agora, aqui no Carlos, fica evidente que personagens com os cabelos longos, por vezes, distraem a gente, porque as animações ficam engraçadas, a física não é obedecida em momentos em que o cabelo tem que ter uma queda. Simplesmente parece que o jogo esquece a gravidade, mas isso é difícil em qualquer engine. Uma outra coisa que eu quero aproveitar nessa cena é pra mostrar os artefatos do TAA, o anticerrilhado temporal. Essa técnica usa o frame anterior pra disfarçar as serrinhas que aparecem nas partes arredondadas do frame seguinte. Por isso, quando o frame anterior não tem relação com o frame atual, o TAA não é aplicado nele. Por um frame. Eu duvido que você perceba isso jogando, mas é só a título de curiosidade pra que você perceba como os jogos nos enganam. Vamos dar uma olhada frame a frame pra você poder perceber. Bom, esse é o frame zero, que tem TAA aplicado, porque a câmera está focando pra esse lado da cena já há um tempo. Mas quando a câmera muda de lugar e foca em nosso querido Carlos, do menudo, os motion vectors são todos perdidos e o TAA passa a não ser mais aplicado. Mas você só vai perceber o que se perde sem o TAA quando rolar a mudança de novo do frame. Agora, não percebeu que diversos artefatos somem do cabelo e do rosto do popstar da década de 80? Sério que não? Eu vou jogar na tua cara agora, saca só. Sem TAA, com TAA, sem TAA, com TAA. Mano, se agora você não viu a diferença, tá pegando. Troca esse seu olho por outro que você tem aí que enxergue mais. Agora vamos falar do Nemesis. TAA, com TAA. TAA, com TAA, com TAA. Pois é, a gente já tinha mostrado no vídeo anterior, que recebeu os mil likes por sinal, a primeira aparição do Nemesis. Que se dá com dois minutos de jogo e já na primeira vez que se encontram, a Jill consegue desfigurá-la com tiros a queima-roupa na cara. Esses tiros desfazem a proteção, com a qual ele vem, digamos que, de fábrica, mas ainda não revela o rosto dele. Já na segunda vez, ele já aparece mais desfigurado e ainda pega uma surra. Desculpe. Desculpe, desculpe. É a turnê, cê! E agora, depois de todo o carinho, ele começa a ser revelado como o bom e velho Nemesis, sem máscara, com o rosto queimado e mal formado, características que o tornaram um ícone da história dos Resident Evil e de todos os jogos survival horror. Daqui em diante, vamos ser mais objetivos e pincelar algumas coisas. Para começar, vamos falar dos reflexos. Deem uma olhada nessa poça de água no meio da rua. Ela expressa bem as limitações do Screen Space Reflections, os reflexos comumente usados em rasterização. Perceba que, conforme o letreiro na parte de cima da tela some da nossa visão, ele automaticamente some da poça. Além disso, ele também some quando a poça aparece entre o braço e o tronco da Jill. Nessas circunstâncias, acho que um ray tracing cairia bem e resolveria esse tipo de comportamento errático. Engraçado que, logo aqui à frente, a gente vê outro tipo de comportamento errático e que, vez ou outra, desconcentra os mais exigentes com consistência como eu. São essas sombras projetadas à distância. Você consegue claramente perceber que o frame rate do jogo é 1 e o da animação do zumbi lá atrás é outra. Parece que a gente tá vendo um gif. Mas não pense que as sombras são ruins, não. Elas não são. Inclusive, além de muito bem definidas, elas acompanham bem as animações e respeitam as fontes de luz. O HDR, por exemplo, além de ter melhorado muito, se beneficiou com as áreas externas da cidade arrasada, mostrando contraste entre o breu do apocalipse e as cores dos letreiros, das chamas e das explosões. Outro efeito bem feito é a profundidade de campo. Quando a câmera muda o foco e faz transições suaves, a precisão é tamanha que nos lembra o comportamento das lentes cinematográficas. Para terminar a parte visual, um pouco de carnificina gratuita para vocês verem a dinâmica da modelagem. A CIDADE NO BRASIL 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 E isso já prova que o CPU não afeta ninguém em nada aqui. A 2080 Ti e a 2080 Super te permitem rodar acima de 144 fps praticamente o tempo todo sem quedas. Para quem tem esses monitores, vai ser uma puta experiência. Eu acho válido destacar que cinco placas da NVIDIA reinaram nesse game sem qualquer ameaça da AMD. 2080 Ti, 2080 Super, 2080 e 2070 Super e até a da geração passada, a GTX 1080 Ti, ficam pelo menos mais de 20 fps acima da RX 5700 XT. A boa notícia é que todas essas placas ali até a 5700 XT conseguem uma performance média por volta ou acima de 144 fps. Uma maravilha que não dá para reclamar. Agora, ali até mais ou menos a Vega 64, você consegue uma performance sempre acima dos 100 fps. Coisa pra cacete. Inclusive, destacar que a Vega 64 ficou bem acima da GTX 1080 nesse jogo e conforme já foi dito no vídeo anterior, as otimizações para Pascal parecem não ter chegado. Além da derrota da 1080 para 2060 em Vega 64, vemos que a 1070 perde para 1660 Super, quando deveria empatar com a 1660 Ti. Tão fraca que a RX 590 quase chega a pegá-la. Aliás, a arquitetura mais surpreendente aqui, diria eu, é a Polaris da AMD Radeon. A RX 590 supera a 1660 da NVIDIA. A RX 580 empata com a GTX 980, mas o modelo Galaxy Hoth com um clock lá em cima. A única que ainda fica para trás é a RX 570 por causa da sua falta de memória de vídeo. Nesse ponto, eu quero destacar o quão estranho ficam algumas placas que tem 4GB de memória de vídeo. Ora rodam bem, ora rodam mal. A GTX 970, por exemplo, vez ou outra tem quedas além do normal esperado. Mesma coisa nas RX 570, RX 5500 XT, RX 9 e Fury X, todas de 4GB. Claro, tudo no Ultra. Preset máximo disponibilizado no jogo. FXA, TXA, nos fazem supor que não deveria dar para exigir isso dessas placas, certo? Pois é. Mesmo assim, imagino que isso mais tenha a ver com falta de otimização a nível de jogo mesmo e que updates possam corrigir essas pequenas distorções. Afinal, placas como a GTX 780 Ti de 3GB e a GTX 980 de 4GB rodam com performance estável, sem esses espaços. A própria GTX 1650 Super de 4GB levou melhor que a nossa R9 390 de 8GB. Então não dá para dizer que seria falta de VRAM, tampouco que seja mérito da compressão das novas arquiteturas já que placas mais antigas têm rodado bem mesmo com 3GB de memória. E nessa busca pela performance perfeita em todas as placas, resolvemos testar alguns efeitos que pudessem estar pesando demasiadamente na VRAM ou causando esses chovas. Ao desligar o Shadow Cache, por exemplo, a R9 Fury X deixa de rodar abaixo dos 60fps na média para passar a rodar em 94fps, nunca caindo dos 72. Quase dobramos a performance dela meramente por desligar essa função. Na RX 5500 XT de 4GB saímos de 50 para 77fps. Na RX 570 saímos de 58 para 72. Veja que os ganhos nelas já são menores, já que o gargalo era menor. Mas o pior cenário fica mesmo na GTX 970 que apenas melhora as suas mínimas, não a média. Isso ocorre, pessoal, porque a falta de VRAM deve te capar sempre abaixo dos 60fps. Aí quando você tira algum recurso que estava ali causando gargada de VRAM, a sua placa começa a entregar tudo o que pode. E infelizmente a GTX 970 já estava entregando quase tudo o que podia. O melhor mesmo é usar o PSFX Preset, em que a gente desliga o Shadow Cache, mantém a textura ainda no alto, mas diminui a referência para 4GB e diminui a qualidade das sombras de máximo para alto. A qualidade de imagem é quase que rigorosamente a mesma e você ganha muita performance em placas como a RX 5500 XT, R9 Fury X e RX 570. Em resoluções maiores, os comentários ficam mais simples, porque já detalhamos tudo anteriormente para vocês. A maioria das placas high-end consegue tranquilamente superar os 60fps até na mínima. Veja que para começarmos a ver dificuldades para rodar acima sempre dos 60fps, já são placas como RX 5600 XT, que a nova BIOS não a salvou aqui, 1660 Ti é daí para baixo. A GTX 980 Ti, apesar de high-end, já tem para lá de uns anos, então infelizmente não rolou 60fps. Eu confesso que algumas placas me surpreenderam, como a 1650 Super, que mesmo com seus 4GB conseguiram rodar esse game em 1440p com tudo no máximo e acima de 30fps com frame time estável. Mas não tem jeito. Por mais leve que seja o jogo, 4K com tudo no ultra acima de 60fps é sempre um desafio. A única que flerta com isso é a caríssima RTX 2080 Ti. 4K é um negócio tão absurdo de exigente que faz parecer que a diferença entre uma RTX 2080 Ti e uma RTX 2080 3fps é pequena, quando na verdade percentualmente não é. Estamos falando de 25% de performance extra quando saímos da RTX 2080 para RTX 2080 Ti nesse caso. Para finalizar, achamos que foi super fácil para a grande maioria das placas rodar o jogo. Por vezes conseguimos exigir mais do que a placa deveria entregar e ainda assim renderam bem. Infelizmente, porém, isso não abona o jogo diante do fato de termos enfrentado certos bugs. Os que ocorreram por culpa do próprio Resident Evil 3 foram fechamentos na hora de mudar a resolução e uma performance claramente capada sem motivo aparente. Placas que você sabia que deveriam rodar 80fps misteriosamente estavam rodando a 40fps. Bastava reiniciar e estava tudo resolvido. Já com relação a AMD, estava complicado até instalar o próprio driver 20.4.1, o recomendado para otimizações da Resident Evil 3. O driver instalava, mas o painel de controle não abria. Nem o DDU resolveu. A única coisa que parece ter resolvido foi deletar tudo que estava armazenado na pasta C2.AMD, com exceção da pasta do driver mais novo, e instalar esse driver pelo executável que tem nessa pasta que a gente deixou. Só assim resolveu. Mesmo com isso sendo resolvido, placas como 5700 e 5700XT fechavam o jogo aleatoriamente. Na FURIX tínhamos crash e congelamento. Enfim, relatos que precisamos passar para vocês porque são coisas que não estamos acostumados a ver por aqui, mas que definitivamente precisam ser reportadas. Bom pessoal, é isso. Eu espero que possamos ter enriquecido um pouquinho mais vocês com informações. Precisando estamos aí, não esqueçam de se inscrever, deixar o like e seguir a gente nos grupos no Facebook, Telegram e Whatsapp. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.